Olá, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui nessa mesa. Meu nome é Renato Nery, da SPCINE. Não sei daqui quantos vocês conhecem a SPCINE. Se alguém conhecer, puder levantar a mão só para ter uma ideia. Legal. E eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Enfim, aqui o público é um público que trabalha com isso ou é um público curioso? Quem trabalha com quadrinho? Quem trabalha com cinema? Com cinema, ok. Não, legal. E com games também? Tem gente que trabalha com games aqui? Legal, bacana. Bom, legal porque, enfim, acho que a SPCINE é uma empresa municipal que ela cuida exatamente do desenvolvimento do setor. Então, ela está de ouro a vocês. Enfim, é um pouco isso. Enfim, a gente lá na SPCINE faz editais, enfim, de fomento à produção, ao desenvolvimento criativo, enfim, à distribuição de filmes, de games. Enfim, a gente incentiva os criadores, as empresas produtoras com políticas públicas de incentivo. A gente apoia também eventos como esse aqui, que a gente tem um apoio nos debates e tem um apoio também lá no Creator School. Então, se vocês passarem por lá, a gente está apoiando aquele espaço também. E a ideia um pouco da empresa em apoiar esse evento é a gente se aproximar um pouco mais desse universo de cultura geek, pop. Enfim, historicamente, a Prefeitura de São Paulo investe já em filmes, em longas metragens, que eu acho que alguns de vocês já devem ter visto. e agora a gente entra um pouco nesse universo, um pouco de cultura pop. Bom, como a gente veio de uma mesa anterior, que era uma mesa de games, que discutia quadrinhos e games, essa mesa também compõe um pouco com esse tema passado, porque a gente vai falar um pouco aqui dos universos expansíveis. Hoje em dia, a gente não cria mais para um meio específico. A gente cria universos que podem expandir para diversos meios. E essa é uma mudança substancial que vem acontecendo já tem alguns anos. Enfim, na verdade, existe desde os anos 70. Enfim, mas acho que a indústria mesmo incorporou isso no seu modo de pensar um pouco mais potentemente nos últimos 15 anos. Então, hoje, um criador de quadrinhos já conhece um universo de personagens que possam ir para o cinema, que possam ir para o game, que possam ir para a animação. E aqui a gente tem uma mesa extremamente qualificada, em que a gente vai discutir um pouco esse tema da expansão dos universos, um pouco os dilemas do roteiro, porque como é que você faz um roteiro, enfim, como é que você constrói um roteiro de um filme que depois possa ir para um quadrinho? Como é que você constrói esse tipo de personagem? Como é que você faz um quadrinho que depois possa ser animado e ele possa virar filme? E como é que você cria essa ideia de unidade que o universo precisa ter para a gente conseguir ter, enfim, algumas propriedades intelectuais importantes que possam viajar, enfim, o mundo? E a gente está muito preocupado com as propriedades intelectuais do Brasil, principalmente em São Paulo. A gente investe em propriedade intelectual de São Paulo. E a gente vai começar aqui com o César, né, César? O César é um super parceiro da SPCine, já, enfim, de longa data, é um animador super experiente e que está explodindo o universo do Orgelê. Começou com curta, enfim, aí o César explica um pouquinho, mostra um pouquinho para a gente, depois a gente debate e vamos que vamos. Eu sou formado em cinema, mas desde garoto, assim, eu sempre fui muito ligado a quadrinhos e na faculdade eu me aproximei muito da animação. E eu tinha a ideia de fazer um curta, na verdade, eu tinha a ideia de fazer um documentário sobre o quadrinho dos anos 70, que falava do Angeli, do Laerte, toda essa geração paulista do quadrinho independente, e me veio a ideia de fazer um documentário, mas um documentário animado, abriu um edital da Petrobras, isso foi em 2005. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. É a apresentação do César, do Angeli. Em 2005, a primeira edital da Petrobras, para curta-letragens, foi quando eu transformei um projeto de doc, que tinha mais ou menos 70 minutos, para um curta, e eu tinha uma ideia de como fazer um documentário sobre quadrinhos que investigam uma situação hipotética, que no caso era a morte da rebordosa, para quem não conhece muito bem a história, o Angeli matou a rebordosa nos quadrinhos na Folha de São Paulo, foi desenhando tirinha a tirinha, não falou para ninguém, e a última tirinha encerra o desenho com ela, nunca mais desenhou, e esse aí me usou a explicar o porquê, e veio a ideia de fazer um documentário, um falso documentário, do que leva o autor a matar a sua própria personagem. Então eu peguei uma câmera, e fui entrevistando ali o Angeli, o Laerte, a ex-mulher do Angeli, o Toninho Mendes, que era o editor da Chiquete com Banana, e fui construindo um documentário, e tentando aproximar do universo, do quadrinho do Angeli, eu trabalho com animações top motion, que é a animação de bonecos, e veio a primeira situação, de como transformar esse universo 2D, no universo real, de bonecos animados, tridimensional, e fazer essa leitura dos personagens. Então o primeiro passo, é pegar o próprio autor, o Angeli, e criar as situações do Angeli, de maneira que dê para construir um boneco, o Angeli desenha muito bidimensional, quer dizer, ele nunca pensa tridimensionalmente o boneco, então a gente começa a fazer uns estudos, para construir esse cenário, e chegar a um personagem assim, que é o próprio autor, transformado em animação stop motion. Inicialmente o projeto tinha a intenção de misturar, os personagens do Angeli dando depoimento, e os entrevistados reais em carne e osso. No meio do processo a gente optou em colocar todo mundo em animação, até para criar uma situação, do que a gente nunca sabe muito bem, o que é real e o que não é real, e como a gente constrói, e vai montando esse documentário, de uma maneira que você mistura ali, os dois universos, o universo criativo e o universo real do Angeli. Aqui tem um desenho do Bob Cusk, que foi também um estudo para chegar a um cenário bidimensional, tridimensional de maquete. Aqui é um outro desenho também, e esse é o personagem do Bob Cusk, do Angeli. Um outro processo foi pegar um entrevistado, no caso o Laerte, e transformar ele também em boneco animado, buscando muito o traço do próprio Angeli. Então a gente fazia muito exercício, como é que o Angeli desenharia o Laerte, como ficaria esse personagem transformado em boneco animado, de massinha. Todo o processo do filme também foi feito animando em rotoscopia. A rotoscopia é um processo em que você vai, tendo como referência a imagem real, para dar o time, assim, você tem uma referência, uma referência gravada e depender a situação. Por ser um documentário, isso acabou funcionando bem, eu fui o único animador do Curta, e isso dava personalidade para cada entrevistado. Eu ia seguindo ali o que o Laerte, o jeito dele se mexer, o jeito dele ser contido, e colocando isso na animação. Enquanto a gente, ele foi lançado em 2008, acabou rodando por muitos festivais, tanto no Brasil quanto fora, e desse projeto, a gente acabou desdobrando, eu acho que combinou várias ações acontecendo pelo Brasil, uma delas era o Fundo Setorial, que acabou viabilizando a produção de uma série, que a gente está finalizando agora. Eu formatei a série, ela é de 2012, o projeto, a gente começou a filmar em 2014, e está entregando agora, depois de dois anos, um pouquinho mais, assim. Como não é um processo stop motion, quer dizer, a animação já é um processo muito lento, de produção, e o stop motion envolve muito esse processo de construção, de pré-produção, muito trabalhado, de cenários, bonecos, estúdio, toda uma equipe envolvida. E ele também lida muito parecido com o que foi o Curta, com esse universo 2D do Angelino. A gente deu uma repaginada no personagem e fez o Angelino um pouquinho mais atual e mistura algumas situações com cenas live extras. Então, a gente começa a misturar não só o quadrinho do Angelino, mas bonecos em animação com imagens reais. Estou para cá. Tem algumas inserções de personagem gravadas. Aqui é a Maratara. Maratara é uma personagem sadomaso do Angelino. E na série ela é meio uma comedora de bonecos, então ela é quase um King Kong pegando os personagens pela série, com cenários 2D. Então, a gente mistura muito o próprio traço do Angelino dentro desse universo. E são três episódios de onze minutos e ainda segue uma estrutura muito documental. Quer dizer, eu tinha uma pauta em que eu entrevistava ali o Angelino. Cada episódio tem um tema. Então, o primeiro é sobre fetiche. Eu vou lá, a gente tinha uma pauta, conversava há duas horas com o Angelino e desse material virava a coluna vertebral da série, que misturava. A gente buscava algumas coisas dos quadrinhos, do que ele falou e ia criando novas situações com os personagens. De pessoa real, na série, pessoa real, pessoa entrevistada, é só o Angelino. O resto são os personagens do Angelino como o Bibelô. A gente coloca ele também numa situação real. A gente tem umas andanças dele por São Paulo. E aí tem Rala Ricota, Woodstock, Escrotinos, acho que quem conhece bem o universo da chiclete com banana é um prato cheio. Rala Ricota, que é um guru. E sempre respeitando muito o diálogo desse quadrinho criado pelo Angelino e como a gente transpõe isso pra animação e pra linguagem cinematográfica. Que não é a mesma coisa. Não dá só pra pegar uma tirinha e adaptar ela. Tem uma construção e um timing diferente. A Rebordosa, a gente volta com ela, só que volta com ela no inferno. Aquela coisa de morte era uma justificativa. A gente coloca e ela tá bem assim. Só pra encerrar a minha parceria com a Angelino, na sequência que a gente começou a produzir a série, a gente começou a trabalhar um roteiro. em uma reunião com a Angelino e ele falou que o Bob Cuspe deria um projeto de longa-metragem. Ele falou que vamos começar a escrever e são dois produtos que andaram em paralelo e são casados, porque todos lidam com o universo do Angelino. Mas a gente desenvolveu até começando a produção do Longa e dando também uma nova cara. A ideia não é fazer um longa da série, mas sim trazer todo o universo do Bob Cuspe e do Angelino. Não da Chiflete com banana, mas do Angelino atual. Angelino com 60 anos, com as crises dele atuais, porque ele em crise sempre foi uma constância, mas agora é ele revisando o trabalho dele e até buscando traço. E isso refletiu muito no próprio universo que a gente vem fazendo do boneco, que é um boneco mais realista, vou sentar aqui, que usa roupa, que a animação está muito mais trabalhada, é uma coisa pensada. Quer dizer, a linguagem da TV para a linguagem de cima também é outra. está aqui. Só tem esses fênios que a gente fez até agora dois minutos do longa. E é isso. O e-mail está aqui. Zé Milicares, por favor. Obrigada. Eu estou trabalhando agora no meu longa está com previsão de lançamento para 2018 e é um longa que fala sobre o universo eu não posso falar muito, mas é um longa de comédia e ação. É uma coisa que eu acho que a gente nunca viu aqui dentro, uma coisa que a gente está se esforçando muito. E fala um pouco sobre esse universo de videogame, de game designers, de jornalismo de games, etc. E uma das nossas preocupações é exatamente fazer um projeto que seja multiplataforma. Então a gente tem o longa, mas a gente também vai ter o quadrinho e o game, mas a gente não quer fazer uma adaptação, por exemplo, a gente não quer que o quadrinho seja uma adaptação do filme, que o game seja uma adaptação do filme. O que a gente quer é expandir o universo do que a gente criou para o longa com mais informações, um quadrinho que seja os mesmos personagens, mas as histórias serão diferentes que a gente está programando e o game também não necessariamente vai ser um game que segue a linha do filme mesmo, não é a mesma história necessariamente. Acho que é mais ou menos isso. Um pouco dos desafios de você expandir esse universo, enfim, a Rebeca é roteirista e é uma figura especializada em criar dramaturgia. Como que é, Rebeca, um pouco assim, quais são as diferenças, como que vocês estão trabalhando um pouco os diversos meios e os, enfim, os diversos roteiros, como é que vocês estão lidando com isso? Ah, eu acho que para mim que comecei escrevendo roteiro de longa, escrever roteiro de HQ é quase um passo, assim, se eu consigo escrever 20, 24 páginas um dia de um roteiro de longa ou de um roteiro de HQ, eu passo um dia chorando, olhando para o computador, me desesperando e procurando ajuda, porque é muito difícil. apesar dos dois roteiros, a gente trabalhar com a questão da imagem e formar e que ainda não você acaba imaginando como vai ser o quadro daquela cena, você não pode colocar para ser roteirista, você imagina no cinema o quadrinho, você precisa de fato dar mais discussões para que a pessoa que vá ilustrar saiba, você consiga conversar com ele, mas em questão de história o que a gente procura, o que a gente está procurando mesmo é contar com o quadrinho uma história que vá aumentar o universo do filme e ajudar a desenvolver ainda mais os personagens que em duas horas, uma hora e meia de filme a gente não consegue. A nossa preocupação é tornar, apesar dessas diferentes mídias, tornar o universo uma coisa coesa, que a história inteira funcione e elementos que de repente a gente dá só uma tapeada assim, tapeada não, tapeada falava errado, era para você fazendo meia boca, que a gente dá só um toquinho assim no roteiro, no longa, desenvolver melhor no quadrinho, até porque tem essa coisa, tem coisa que é muito melhor aceita nos quadrinhos do que é aceita num longa-metragem, então talvez a sensação que eu tenho escrevendo o roteiro é que o roteiro do quadrinho me dá mais liberdade para abordar alguns assuntos que no longa mesmo a gente teve que ou segurar a mão ou não tem tempo assim, de só duas horas tratar de todos esses assuntos. quadrinhos faço quadrinhos geralmente escrevo e desenho meus próprios quadrinhos criei um personagem chamado Necronauta que são histórias de terror e super-herói estou lançando aqui no evento Astronauta 3 para você o gráfico do MSP é o personagem do Maurício Souza reinterpretado pelos dias de hoje e eu sou aqui progressivamente um caso pior ainda que é a última coisa que eu faço é colocar o texto nos quadrinhos para mim o quadrinho quando eu faço eu desenho ele lógico eu penso muito nele eu sei quais vão ser os diálogos que vão entrar nas cenas mas a primeira coisa que eu faço é desenhar para mim a história em quadrinhos e acho que até o filme faz isso ela precisa comunicar a imagem o que está acontecendo mesmo que você assista o filme sem som você tem que entender no geral o que se trata o filme e eu parto dessa parte mais gráfica e aí no final eu vou colocar o texto mandar para o editor para aprovação e tudo mais eu acho assim é engraçado porque é uma coisa que o costume que você tem é o jeito que você aprende a fazer eu também tenho uma dificuldade tremenda de escrever roteiro porque eu acho que eu consigo resolver isso aqui em um desenho porque o que eu estou contando para mim é anti não é o meu princípio trabalhar primeiro a palavra e aí depois desenhar então eu já desenho e conto e aí faço a minha anotação no texto que vai ser um diálogo de balão alguma coisa assim mas de qualquer forma eu acho que uma história em quadrinhos ela já tem um trabalho feito nela que vai além do roteiro de cinema eu acho que quando você tem uma história em quadrinhos escrita e feita ela informa ela é 60% do trabalho de produção num filme ela já informa muito mais às vezes do que o próprio roteiro o roteiro lógico ele deixa aberto para o diretor interpretar e os atores interpretarem e acharem mas eu recentemente tenho trabalhado com alguma coisa de cinema inclusive aqui às 6h30 vai passar o trailer de um filme onde eu trabalhei no roteiro não escrevi o roteiro mas ajudei na história do filme concepção de personagens esse tipo de coisa que basicamente é esse aprendizado dos quadrinhos sendo aplicado para o cinema porque o filme é um projeto caro é um projeto difícil é um projeto onde custoso e com uma quantidade absurda de pessoas colaborando os meus quadrinhos geralmente colaboram eu e o colorista e o editor é um núcleo muito mais fechado você tem muito controle de tudo isso e o cinema não o cinema é uma contribuição geral de várias pessoas quando eu comecei a colaborar com pessoas de cinema eles enxergam o filme através do quadrinho o quadrinho ele já é um storyboard ele já é um roteiro ele já é um roteiro integrado a um storyboard apesar de ter características específicas dos quadrinhos que é a paginação então quer dizer qualquer história tem uma pausa a cada duas páginas quando você vai virar a página aquilo é um break na história que por exemplo o cinema não tem o break do cinema é nas cenas mas tem funcionado muito bem esse trabalho junto com o pessoal do cinema eles veem que existe uma percepção nos quadrinhos e você vê você não consegue passar um final de semana e ir no cinema e não ter algum filme que é adaptação de quadrinhos nunca faz eu só queria complementar um negócio você estava falando aqui Daniel eu lembro de uma coisa que eu achei interessante a coisa de conversar cinema com quadrinho um dos meus trabalhos mais recentes foi agora uma história curta do Banho dos Macacos e aí eles estão eu achei uma baixa iniciativa legal da Fox porque eles estão querendo fazer uma ponte entre o filme 2 e o 3 que vai sair o ano que vem entre o Rise Rise of Point of the Apes e o próximo e aí eles pegaram eles chegaram para mim e falaram assim a gente quer fazer uma história de 5 páginas eu falei beleza vamos fazer eu fiz as 5 escrevi 5 páginas de quadrinhos puxei o Fábio Vare que já trabalha comigo outras vezes para fazer ele fez 5 páginas de quadrinhos e aí no meio do processo o nosso editor virou e falou assim então agora a gente vai pegar essas 5 páginas de quadrinhos e transformar num motion book então aliás é disponível de graça é bem legal eles convidaram alguns autores são várias curtas histórias e tudo meio animadinho então assim o meu quadrinho que eram 5 páginas você pode ler 1, 2, 3, 4, 5 eles fizeram um quadro a quadro com música som efeito sonoro e aí o Fábio já entregou para o colorista e o colorista depois pegou e foi além fez tudo em camadas então você tem o cenário você tem o macaquinho que eu criei que é o Kenia então ele pula dentro de quadro então cara eu falei isso aqui é uma animação já tipo é uma animática se você chega num evento que nem você antigamente você não poderia fazer isso antigamente as pessoas elas estariam cada um no segundo então eu gosto de cinema eu gosto de quadrinhos eu gosto de cinema hoje todo mundo é nerd todo mundo é geek todo mundo misturou então quer dizer esse evento dobrou de tamanho no ano passado e todo mundo aqui é quem que assiste uma série e ninguém mais faz a distinção de quadrinhos para o cinema ou para a série de tv que você tinha antigamente eu gosto de novela eu gosto de cinema e era meio uma coisa que excluia o resto né então meio que quebrou isso você não consegue no cinema você viu uma adaptação de quadrinhos você não você vai uma alterista de quadrinhos fazendo cinema e vice-versa e vice-versa exatamente as séries de tv adotaram um formato que de história contínua que é muito característico dos super-heróis americanos então tudo se misturou e o público está aberto tanto a ler o quadrinhos sobre o filme ou a ver o filme sobre quadrinhos ou vice-versa ou a adaptação do livro o Harry Potter é uma coisa assim que era impensável até a década de 90 você podia fazer três filmes sobre o Rambo não três filmes quatro filmes de avacariação não vou assistir quatro e dez de avacariação hoje em dia você fala hoje em dia o Veloz 8 chega a Disney fala assim bom o nosso plano é nunca parar de fazer Star Wars então basicamente é uma série de tv no cinema que você vai assistir um capítulo de duas horas a cada ano mudou muito a forma de consumo e até o público está incluindo em Star Wars parece que está todo mundo se mostrando que o universo desse seja expansivo que você possa trabalhar independente da mídia independente o livro não mata o filme e o filme não mata o livro e o gb o que que seja essas mídias todas se combinam para você ter visões diferentes da mesma história acho engraçado que Hollywood está procurando do universo para tudo a Universal quer fazer um universo de monstros a Marvel do universo a Disney porque você não pode parar de gerar o conteúdo eu vi acho engraçado ela desanunciar agora que não vai ter sequência do Rogue One a sequência existe se chama Star Wars The New World essa é a sequência mas o pessoal não quer parar de consumir aquele conteúdo o Daniel falou certo é livro é quadrinho tudo mundo tudo se complementa uma coisa não vai matar a outra inclusive quadrinho digital versus quadrinho físico já vieram me perguntar isso mas você coloca seus quadrinhos no Social Comics que é o Netflix dos quadrinhos aí você não tem medo do cara ler digital e não comprar o físico eu falei não porque o cara vai ler no digital mas ele vai gostar que ele vai querer comprar e colocar na estante então não tem mais essa entendeu não tem decisão mesmo é gerar conteúdo atualmente eu estou trabalhando para Marvel eu só desenho na Marvel ainda não consegui abertura para fazer roteiro lá mas por exemplo trabalhando como desenhista desenhando título mensal o título mensal ele não é mensal ele é formulatado para depois de cinco edições ele ser encadernado e voltar para a loja de quadrinhos então o que antigamente era aquela cesta de vini cheio de vizinhos da Mônica no consultório de dentista que estava lá há 14 anos não é mais assim aquilo você não mata porque saiu digital ou porque saiu no volume de 20 páginas depois ele vai voltar né então quer dizer é um sinal dos tempos assim a nossa cultura hoje em dia onde a gente já resolveu água quente comida quente e tudo mais o nosso consumo é entretenimento voltando só um pouquinho no Star Wars e pensando nessa coisa de universo mesmo Star Wars a Disney está fazendo um trabalho com Star Wars que eu acho muito legal que você tem os filmes e se você só assiste os filmes tranquilo você entende o que tem que estar pegando mas se você quiser um complemento você tem as séries animadas que aí é focado no público mais novo porque a gente eu cresci assistindo os filmes antigos apesar de não ter ido assistir no cinema porque não tinha nascido mas eu cresci indo assistir quando foi remasterizado quando a segunda trilogia saiu eu era adolescente fui para o cinema assistir e-cetra